Eu sou a primeira da minha família que faz um curso superior na área de engenharia e aí é motivo de muita alegria também, né? Por ser uma instituição federal, é vista com outros olhos pelas empresas, né? O IEF me proporcionou que eu pudesse fazer coisas que eu nunca acharia que eu ia fazer, mesmo vindo lá do ensino público, fiz como cotista e consegui entrar no curso de mecatrônica, que era um curso que eu nunca poderia ter. É um ensino técnico junto com um ensino médio. Aqui no campus eu tive a oportunidade de desenvolver projetos de extensão e de pesquisa também. Eu entrei a busca de pesquisa aqui na parte de inovação tecnológica, em BIT. Por causa de fazer intercâmbio, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do mundo inteiro que desenvolviam várias tecnologias na minha área. Eu tive a oportunidade de ser monitorado da disciplina de matemática. O maior benefício da monitoria, na minha opinião, é o fato de você poder lecionar ao mesmo tempo que você aprende. Consegue provar que a educação pública pode ser, sim, de qualidade. E daí a gente tem no IEF os projetos de pesquisa, de extensão. Tem o núcleo de gênero e diversidade. Tem também o núcleo de cultura e arte, que a gente tem um incentivo, que é a Bolsa de Incentivo à Cultura e Arte, para os estudantes que são de baixa renda. Conto com o auxílio do NAPNI, Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais, que tem vários equipamentos. Nós participamos de um projeto de pesquisa na área automobilista, que é o Projeto Baja. Nós, estudantes, nós fazemos tudo que envolve a concepção do carro. Então, aquilo dá muita alegria para a gente quando a gente vê o carro andando pela primeira vez. E aí é um desafio muito grande para nós mulheres que estamos vivenciando uma profissão masculina. Antes de eu entrar no Instituto, eu não imaginaria que eu iria poder ganhar o mundo com esse projeto. Pude desenvolver isso aqui e dar resultados para a comunidade, porque eu acho que é muito importante você ter esses três pilares. O ensino, a pesquisa e a extensão. Porque, baseado nesses três pilares, a gente tem uma formação integral. Comecei como jovem aprendiz. Depois eu virei técnica em educações. Graças a Deus eu consegui dar uma casa para minha mãe, comprar minha casa. Então, para mim, foram objetivos que eu consegui realizar. Minha independência. Eu sempre fui uma mulher que quis ser independente. Que a gente, o Instituto Federal, são a melhor educação pública que a gente tem hoje. Que aqui eu me sinto livre. E aqui eu me sinto mais livre que andar na rua. E não sei olhar de estranho, não sei olhar diferente. Assim como o IFPE mudou minha vida, eu acredito que mudará e muda de muita gente. Aqui no IFPE eu sou livre para ser quem eu sou. Então, de certa forma, o IFPE transforma minha vida. Com todas as palavras.